Fala, galera, que sou eu, né, professor Alexiano? Eu sou hoje, está com 6, né, com a correção Pets 4. 2021, quinto ano de geografia, semana 6, né? Bora finalizar mais um. Finish, né? Bora também dar um game over aí, agora em geografia, hein? Bora finalizar mais essa. Mas antes de começar a correção, né, se inscreve no canal, rumo a 400 mil inscritos, hein? Bora também, né, se inscrever no meu canal de jogos Alexiua. Bora ajudar a pessoa que sempre ajuda vocês e ver a pessoa jogando Pets 5, hein? Link na descrição do vídeo. Bora também pro Kawai. E pro TikTok, né, professor também está no TikTok. Me segue lá, que o professor está produzindo conteúdo lá. arroba alexionderlane, biomedicando. Bora esmagar mais esse Pets 5, né? Quem te esmaga, vem comigo. Semana 6, unidade temática natureza, ambiente e qualidade de vida. Tema problemas ambientais e representação cartográfica. Dá uma balida no seu Pets 5, se você ficar para responder qualquer questão. Atividade 1, na sua opinião. Por que é importante não poluir os rios e os mares? Quais são as possíveis consequências da poluição das águas? É importante não poluir por questões de sobrevivência. A poluição das águas acarreta, no desequilíbrio ambiental e aumenta o risco de contaminação por doença. 2, observe o mapa a seguir e lê com atenção os dados apresentados. A, pode-se afirmar que em Minas Gerais há tratamento de água em todos os municípios mineiros? Escreva sua opinião. Não há, né, gente? Pois, de acordo com o gráfico, há locais em Minas Gerais sem estação de tratamento de água. P, qual região brasileira apresenta a menor ausência de tratamento de água? Centro-Oeste. Então é isso, né, gente? Marçalão de correção de pets 4, 2021, semana 6, né, gente? Geografia do quinto ano. Amassou esse petzinho? Game over nesse petzinho? Bora dar game over nos outros pets, ó, da semana 6, ó. Todas as matérias aí no playlist, ó. Vai lá fazer sua correção. Escreve no meu canal Jogos Alexiô, hein? Link na descrição do vídeo. Rumo a 10k. Usa meu código no Kawai, hein? Pode dar pra você ganhar o dinheirinho. Bora continuar amassando todos os pets juntos. Não deixe de acompanhar o canal. Bons estudos. Tchau, tchau.